Na aula passada, nós tratamos a respeito de Maria Santíssima nas Sagradas Escrituras apresentando primeiramente aquilo que nós chamamos de tipologia quais são os modelos, os tipos, os arquétipos que a Sagrada Escritura nos apresenta e hoje nós vamos dar continuidade, mas recordando duas passagens das Sagradas Escrituras hoje já vamos entrar diretamente no Novo Testamento que fala a respeito de Nossa Senhora mas é importante vermos dentre os textos do Antigo Testamento talvez o mais importante de todos é o que nós chamamos até de Proto-Evangelho ou seja, Primeiro Evangelho dentro do texto das Sagradas Escrituras, ali no livro do Gênesis Gênesis no capítulo 3º, no versículo 15 vemos depois de narrar o pecado de Adão e Eva depois de mostrar assim a introdução, possamos dizer assim, do mal no mundo o que a liturgia nos apresenta, ou melhor, o que o Evangelho nos apresenta ele vai mostrar a única inimizade que Deus criou porém inimizades entre ti, entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela ele faz referência a uma inimizade entre duas descendências, entre duas proles, entre duas filiações aqueles que serão filhos da mulher e aqueles que serão filhos da serpente por que que eu estou ressaltando isso? porque um dos pontos que nós vamos tratar aqui a respeito de Nossa Senhora é que quantas vezes Nossa Senhora ela é chamada de mulher por que que ela não é chamada de Nosso Senhor Jesus Cristo como mãe? por que que Nosso Senhor em nenhuma vez ele apresenta Nossa Senhora como mãe? os próprios exegetas que analisam isso eles vão dizer que logicamente o menino Jesus durante os 30 anos de convívio com Nossa Senhora ele sim a chamou de mãe mas quando os evangelistas vão narrar um fato eles tem o intuito de primeiramente narrar algo que aconteceu no Antigo Testamento e provar que aquilo que está acontecendo naquele momento é a realização de algo que aconteceu no passado eu aproveito e já cito um fato todos nós recordamos uma das passagens de Nossa Senhora que vamos tratar aqui que trata a respeito de Nossa Senhora era da perda e o encontro do menino Jesus no templo aconteceu o que? era o Nosso Senhor Jesus Cristo e a família de Nazaré enquanto uma família praticante da religião judaica ao menos 3 vezes ao ano eles se dirigiam a Jerusalém numa peregrinação e era comum dentro dessas peregrinações logicamente existia a caravana dos homens e a caravana das mulheres eram caravanas separadas eles percorriam, faziam todo o percurso às vezes durante o dia e aí depois se encontravam de novo num determinado lugar mas o percurso era feito separado só que tem um detalhe curioso era que enquanto criança sendo menino ou menina ela ia junto com a mãe a caravana sempre a criança seguia junto com a mãe só que a partir dos 12 anos de idade era justamente a idade da qual a pessoa passava de ser de criança já entrava na adolescência e segundo o curso de época já era praticamente um adulto e aí poderia sim a criança ir com o pai na caravana dos homens ou na caravana das mulheres e aí que justamente ia te dar esse fato que aí parte Nossa Senhora para Jerusalém estão lá fazem todo o ato de culto aquele ato de adoração a Deus ali no templo e é na hora do retorno na hora do retorno quando vão voltar de repente chegam de noite Nossa Senhora e São José só depois de um dia de caminhada que se dão conta faz aquela pergunta onde está Jesus? cadê o nosso filho? é interessante a gente ver que a família mais santa do mundo a família sagrada a sagrada família passou por aquela maior aflição que às vezes os pais de hoje passam onde está meu filho? e aqui curiosamente a gente até pode dizer já fazendo uma interpretação do texto dizer algo até diverso dessa vez não foi o filho que se perdeu que se perdeu foram os pais porque em realidade o filho esse é o filho que não se perde este filho que ele é o caminho se ele é o caminho ele não se perde ele é a verdade ele é a vida então os pais Nossa Senhora foi um dia de caminhada São José também de noite cadê nosso filho? por quê? porque Nosso Senhor Jesus Cristo as Sagradas Escrituras quis deixar um fato para dizer assim que eles enquanto modelo de São Sagrada Família ele quis deixar justamente o modelo para os pais em determinado momento quando sentirem que perderam o seu filho qual é a primeira coisa que o pai deve fazer? a mãe deve fazer depois de tanto procurarem não encontram o menino Jesus o que que esses pais resolvem? dirigem-se para onde? para a igreja para o templo eles voltam ao templo e lá encontram o menino Jesus discutindo entre os doutores da lei até aí é um fato bem conhecido de todos esse momento da discussão do menino Jesus mas já se puseram o problema em perguntar o que o menino Jesus estava discutindo? qual era o tema que o menino Jesus estava tratando com os doutores? o que o menino Jesus estava ensinando? como pode ser que o menino de 12 anos tenha esta capacidade de ensinar? quem for visitar por exemplo a igreja do Sagrado Coração de Jesus lá em São Paulo talvez uma das mais belas igrejas da cidade aqui de São Paulo vai justamente observar um belo conjunto de imagens que é a discussão do menino Jesus entre os doutores justamente a nossa história dos arautos do evangelho é muito ligada àquele fato porque um dos nossos fundadores doutor Plínio Corrêa de Oliveira quando criança ele ia muito com a mãe dele e ele contava que a mãe dele ficava às vezes horas sempre ela ia lá rezar diante daquele conjunto de imagens aparece o menino Jesus no centro vários doutores em diversas posições uns admirando outros invejando outros a gente vê que odiando mesmo e aí ele dizia que sempre havia rezando naquele lugar e aí ele dizia assim certamente nunca tive a coragem de perguntar para ela o que que ela rezava mas uma coisa é certa ela rezava por mim para que Nossa Senhora me desse as graças para eu também quantas vezes tendo que discutir com os doutores Nossa Senhora me desse a graça de também saber respondê-los à altura mas nessa discussão entre os doutores acontecia o que que ele estava debatendo primeiramente isto é certo o menino Jesus estava justamente mostrando que as profecias a respeito da vida do Messias já tinham se cumprido há 70 semanas lá do profeta Daniel se cumpria Jerusalém já não tinha mais o cetro já não tinha mais o poder de domínio já não tinha mais o direito de julgar uma pessoa e era justamente estava já sobre o poderio do Império Romano então todas as profecias a respeito da vinda do Messias tinham estavam se cumprindo e boa parte delas já tinham se cumprido e aí ele nesse momento que Nosso Senhor está explicando um piçá justamente esta passagem do livro do Gênesis porém inimizades entre a raça da serpente e a raça da mulher entra um casal na sala São José e Nossa Senhora quem fala não é São José que falou curiosamente a Sagrada Escritura não tem uma palavra de São José conta o pensamento de São José o que está no coração de São José narra o sonho mas não diz uma frase de São José e aí Nossa Senhora que fala diz meu filho onde tu estavas não vê que teu pai e eu estávamos preocupados a tua procura e aí o que ele diz mulher não vê diz que eu tenho que cuidar das coisas de meu pai curiosamente mas não era o pai dele que estava ali do lado São José e justamente naquele momento se cumpria mais uma profecia é aquela mulher que fala lá do livro do Gênesis no capítulo 3 no versículo 15 porém inimizades entre a raça da serpente e a raça da mulher era um convite que Nosso Senhor fazia para aqueles que estavam ali do lado dele justamente diz vocês vão seguir que raça? a raça dessa mulher da qual eu sou ou a raça da serpente e aí tu vai compreender o quanto eles não aceitaram e inclusive alguns autores diziam que já desde o nascimento se já tinham tentado matar o menino Jesus naquele momento também se ele tivesse permanecido mais tempo ali e não tivesse chegado Nossa Senhora eles já queriam que o menino Jesus Cristo morresse naquele local então estamos narrando isso para nós compreendermos que no Novo Testamento ele é a explicitação ele é a conclusão de todo o Antigo Testamento e aí vamos agora narrar parte por parte inclusive esta como eu disse que foi a primeira grande citação e as Sagradas Escrituras começam falando de uma mulher e as Sagradas Escrituras também vão terminar falando também de uma mulher justamente lá no capítulo 12 do livro de Dugênesis podemos ir já para a última página do texto lá na página 4 do livro do Gênesis vai dizer o seguinte o livro do Gênesis no capítulo 12 ele vai fazer uma belíssima explicitação que vale a pena que nós conhecermos para compreendermos como a Escritura começa falando de uma mulher o meio dela narra a história de uma mulher e o fim das Sagradas Escrituras narra também a luta de uma mulher justamente a gente dizia Eva Maria ela é a nova Eva Maria ela é a arca da aliança Maria é a conclusão de tudo aquilo que as Sagradas Escrituras diziam a respeito da vinda do Messias e aí justamente no capítulo 12 no primeiro versículo do capítulo vai dizer assim um sinal grandioso apareceu no céu um sinal grandioso apareceu no céu uma mulher vestida de sol quem será essa mulher quem será essa mulher da qual a sua vestimenta ela é vestida de sol o sol é o significado da luz aquilo que tem de mais brilhante aquilo que traz a vida para a terra e aí justamente quando Nossa Senhora apareceu em Fátima sem talvez conhecer e certamente Lúcia não conhecia os três pastorinhos essa passagem do Apocalipse ela diz eis que eu vi uma mulher vestida de sol mais brilhante do que ela diz assim mais translúcida mais transparente como copo de cristal cheio de água cristalina e elas começavam dando essa descrição dessa mulher grandiosa e depois dizia uma mulher vestida de sol tendo a lua sob seus pés é interessante compreendermos e justamente na primeira foto que está nesse folheto que vocês podem ver vocês podem observar assim na primeira página tem uma foto que é justamente a imagem de Nossa Senhora do Apocalipse quem já teve a possibilidade de visitar a cidade do Equador tem no centro da cidade uma imagem que eles chamam de Nossa Senhora de Quito mas o nome mesmo é Nossa Senhora do Apocalipse que é uma imagem maior do que o Cristo Redentor e é justamente Nossa Senhora a imagem de Nossa Senhora como vem ela descrita no Apocalipse um sinal grandioso apareceu no céu uma mulher vestida de sol tendo a lua sob os pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas é interessante ver essa analogia de Nossa Senhora enquanto a mulher enquanto a igreja católica também porque após a morte de Nosso Senhor Jesus Cristo ele que era o ponto de referência o ponto de união entre todos os apóstolos quem passa a ser o centro daquele convívio daquela primeira cristandade Nossa Senhora e ela justamente com essas doze estrelas em torno da cabeça de Nossa Senhora simboliza os doze apóstolos simboliza as doze tribos de Israel que justamente ali eram representadas entre os apóstolos e aí eles estavam em torno de Nossa Senhora e em torno da presença dela que a igreja começava a nascer e aí depois que narra a primeira presença dessa mulher vai narrar um outro fato muito belo que inclusive não era para constar aqui no texto mas quisemos pô-lo que é a segunda parte a segunda cena que é apresentada no Apocalipse essa primeira cena é a cena da mulher a mulher vestida de sol pisando a lua ou seja a natureza sobre o domínio dela e com uma coroa de doze estrelas e aí depois vai dar uma descrição agora da primeira grande batalha da história houve uma batalha no céu como podemos imaginar que o céu o lugar da paz o lugar da tranquilidade pode haver uma batalha que tipo de batalha é essa se as pessoas que estavam no céu não tinham corpo eram anjos e vem dizer houve uma batalha no céu Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão desde já no céu a gente quer fazer o paraíso na terra o paraíso tem serpente inclusive no céu tinha um dragão ou seja a batalha nunca está nunca temos como fugir da batalha já dizia mesmo lá no livro de Jó a vida no homem do homem nesta terra é uma luta é uma batalha e aí depois vem dizer os seus anjos tiveram de combater o dragão o dragão e seus anjos travaram o combate mas não prevaleceram e já não houve lugar no céu para eles e aí justamente os demônios que estavam no céu os anjos foram precipitados no inferno foi então precipitado o grande dragão a primitiva serpente chamado demônio e satanás o sedutor do mundo inteiro então o mundo nos seduz até hoje quantas pessoas às vezes andam no caminho do bem começam a trilhar no caminho do bem em determinado momento uma tentação a pessoa que tantos anos às vezes andou bem às vezes da família vamos aqui aproveitar para dando alguns exemplos às vezes casais de 10 anos 20 anos 30 anos me contaram essa semana um casal de 57 anos de casamento se separando 57 anos e uma vez uma pessoa dizia assim é mas padre eu já sofri muito são 40 anos de casamento eu falei ao menos em consideração pelos teus 40 anos de sofrimento aguente porque é mas eu não aguento mais olha quem aguentou 40 40 para frente eu lhe garanto acho que não tem mais não olha o lado bom já ao menos passou da metade eu lhe garanto eu lhe garanto que já está indo está diminuindo né então assim é o demônio continua tentando esses que foram precipitados no inferno depois vem dizendo foi precipitado na terra e com ele os seus anjos e aí vem dizendo eu ouvi no céu uma voz forte que dizia agora chegou a salvação o poder e a realeza de nosso Deus assim como a autoridade de seu Cristo porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos que os acusava dia e noite diante de nosso Deus é justamente um dos nomes do demônio ou seja o diabo quer dizer isso é o acusador é aquele que o caluniador aquele que procura criar divisão onde há divisão há presença do demônio onde há união é uma característica de Deus por isso que às vezes de modo forte e às vezes mais é verdade podemos às vezes infelizmente chamar alguém de diabo não vão chamar mas podemos ao menos dizer que a pessoa está agindo como porque diabolos quer dizer isso símbolo quer dizer simbolos quer dizer aquilo que une por exemplo se eu vejo por exemplo uma cruz eu lembro de nosso Senhor Jesus Cristo do sofrimento dele porque a cruz é o símbolo do sofrimento dele se eu vejo por exemplo uma imagem de Nossa Senhora ela é símbolo de Nossa Senhora porque ela me liga a Nossa Senhora e o diabolos é o que? é aquele que é o divisor aquele que separa então tomemos cuidado com aquelas pessoas que não querem unir mas sim aquelas pessoas que querem dividir querem acusar querem caluniar mas aí continua mas estes venceram por causa do sangue do cordeiro e do sangue e do eloquente do seu eloquente testemunho desprezaram a vida até aceitar a morte por isso alegrai-vos ó céu e todos que aí habitais mas ó terra e mar cuidado porque o demônio desceu para vós cheio de grande ira sabendo que pouco tempo lhe resta e aí depois vem o outro trecho que aí justamente o que a gente vai encerrar que é a terceira cena que vem dizer o demônio ao ver que tinha sido expulso para a terra o dragão pôs-se a perseguir a mulher que dera a luz ao filho varão justamente narra mais uma vez e essa mulher senhores ela é representada pela igreja é representada por Nossa Senhora que até hoje o dragão a antiga serpente procura persegui-la então sempre devemos fazer essa pergunta eu sou da raça da serpente eu sou da raça da mulher porei inimizades entre a raça da serpente e a raça da mulher é a única inimizade que Deus criou então vamos ver justamente nos evangelhos quantas vezes por exemplo Nossa Senhora ela é chamada de mulher para que as pessoas que leem justamente São João é um dos que diz narra ele que escreve quando no momento de Nosso Senhor estando na cruz ele diz mulher eis aí teu filho filho eis aí tua mãe é ele que narra justamente o mesmo fato que nós estamos narrando agora da mulher porque o livro do Apocalipse foi escrito por São João e esta narração aos pés da cruz ele era testemunha ocular ele é este que naquele momento recebeu Nossa Senhora como sendo sua mãe e aí voltamos para a primeira página de novo justamente na primeira página nós devemos ver que o belo fato de que por exemplo quantas vezes aparece Nossa Senhora nas Sagradas Escrituras na aula passada eu falei 121 deve ter falado 121 eu errei e errei para menos porque na realidade nós somos 121 depende do modo da contagem pode ser 121 mas o modo maior é 152 passagens de Nossa Senhora inclusive citações diretas e indiretas vamos ver aqui algumas inclusive já adianto como talvez não dê tempo eu já adianto de todos os evangelistas São Lucas São Lucas cita de modo direto e indireto Nossa Senhora sabe quantas vezes 90 vezes é 90 para São Lucas e aí das outras 62 divididas entre os demais apóstolos e São Lucas por quê? porque dentre todos os evangelistas ele por exemplo São Lucas era um discípulo ele não era propriamente um dos apóstolos ele era um discípulo de São Paulo e todos os discípulos era o mais culto ele era um daqueles que eram os discípulos de Emmaus recordando o fato que eles acompanhavam nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz e tudo e eles vão voltando capes baixos tristes como na nossa linguagem como na baixa estavam na baixa meio depressivos coisa que na época o sentimento podia existir mas nem tanta palavra eles estavam voltando dizendo tudo acabou o mestre morreu e de repente do lado deles começa um outro peregrino que vai também em direção a Emmaus e aí começa a perguntar de que estão falando e eles do lado de nosso Senhor não imaginavam quem estava do lado deles caminhando do lado deles e eles chegam e diz se dão uma resposta um tanto grotesca uma resposta um tanto bruta diz por acaso sois o único peregrino de Jerusalém que não sabe o que aconteceu esses dias e olha a paciência de nosso Senhor diz o que aconteceu e eles começam a narrar havia um homem chamado Jesus que era grande em obras e ele aí começam a escrever ele foi preso morreu numa cruz e tudo e aí depois que eles narram toda a história nosso Senhor Jesus Cristo do lado deles diz vós sois cabeça dura vós sois por acaso homens de pouca visão de pouca fé e aí isso que aconteceu não era para cumprir as escrituras e nosso Senhor começou a dar um curso de sagradas escrituras para eles e aí foi dizendo vejam o que diz que ele devia morrer em Jerusalém e vejam tal outra coisa e à medida que nosso Senhor ia falando ia falando ia falando o coração deles ia se abrindo em determinado momento como acontece nas estradas bifurca uma ia para um lado outra ia para o outro e aí nesse momento que vai nosso Senhor Jesus Cristo vai tomando outra estrada e se distanciando da estrada de Emmaus e ele disse manem vão ficar e conosco o Senhor manem nobis com domine ficai conosco o Senhor pois já é tarde e o sol se declina e aí nosso Senhor volta é interessante ver porque quantas vezes na nossa vida nosso Senhor está caminhando do nosso lado às vezes a gente dizendo as coisas mais absurdas do lado dele e ele ouvindo mas só esperando um momento de terminar de contar quando a gente termina de contar tudo ele diz suas cabeças duras vejam que isso que está acontecendo na tua vida é assim que se explica é assim que se explica e vai e aí de repente eles mesmo e nosso Senhor foi caminhando de repente param nosso Senhor senta para eles para comer com eles e num gesto num gesto nosso Senhor pega o pão parte o pão e na hora que parte o pão diz que os olhos deles se abriram os olhos deles se abriram e aí disseram Rabi mestre eles reconheceram nosso Senhor com o partir do pão e aí nosso Senhor desapareceu e aí curiosamente quando eles voltam aí eles voltam tinham justamente apostatado da fé tinham afastado da vocação eles voltam para contar para os outros quando chegam para contar para os outros o que é que os outros contam? nosso Senhor também já tinha aparecido para eles eu estou dizendo isso por quê? porque um são Lucas e outro era Cleofas que eram os dois que estavam ali juntos e eles voltam novamente estes são Lucas que é o que mais fala de Nossa Senhora é aquele que acompanhou o São Paulo nas suas viagens nas suas missões e aí como eu dizia as Sagradas Escrituras do Novo Testamento como o texto diz Nossa Senhora ela é do Novo Testamento as referências no Antigo Testamento são prefiguras lá por exemplo pega uma frase do livro do Cântico dos Cânticos que aqui está representada e diz assim Tota pucra es et mácula non es ininde tu és toda bela e não tem nenhuma mancha em vós eles pegam esta frase para aplicar depois a Nossa Senhora tu és totalmente pura e nenhuma mancha te atingiu ou seja é uma referência indireta à Imaculada Conceição de Nossa Senhora e aí depois faz referências a Raquel a Judite vamos escrever aqui a história a bela história de Judite a história de Esther a história de tantas outras mulheres grandes mulheres do Antigo Testamento que representam Nossa Senhora Nossa Senhora vai ser o que? aquele receptáculo de todas aquelas graças de todos aqueles símbolos das grandes mulheres do Antigo Testamento para o Novo e aí vamos justamente ver que Nossa Senhora ela é do Novo Testamento e aí vamos primeiramente narrar o que São João fala na página 2 tem o texto já narrando as mensagens de São João São João faz referência a Nossa Senhora e ao menos três passagens as três principais passagens de São João a primeira delas é uma uma citação indireta de Nossa Senhora porque nem fala o nome de Nossa Senhora nem a chama de mulher é justamente naquele texto texto que abre o Evangelho de São João é de todos os Evangelhos o mais profundo o mais difícil e o último a ser escrito porque quando São João escreveu este Evangelho já era quase que no ano 90 um pouco antes do ano 90 antes do ano 80 e 90 da era cristã e quando ele escreveu o Evangelho dele infelizmente já tinham surgido muitas heresias e ele ao escrever o Evangelho dele ele já vai refutando aqueles defeitos aquelas heresias aquelas ideias erradas que já estavam difundidas no mundo na cristandade que acabava de nascer e aí ele faz o Evangelho praticamente diferente de todos os outros os outros três Evangelhos nós chamamos de Evangelhos Sinóticos o que significa Sinóticos Sinóticos aqueles que te vê com um olhar só conseguimos fazer uma tabela e pegar o Evangelho de São Mateus Marcos e Lucas esses três Evangelhos por um ao lado do outro e ver que eles praticamente em alguns pontos se repetem e aí depois o Evangelho de São João é totalmente diferente por isso que a liturgia da igreja ela é dividida em ano A ano B e ano C estamos vivendo que ano? esse é o ano? A ou seja no ano se lê o Evangelho de São Mateus no outro B se lê o outro Evangelho pode ser de São Marcos no ano C o terceiro Evangelho esse de Lucas e São João somente nas datas mais festivas não tem um ano para a leitura do Evangelho dele e São João o Evangelho dele é tão profundo a parte inicial do Evangelho dele é chamada do prólogo do Evangelho de São João que só os comentários de São Tomás sobre o próprio do Evangelho de São João dá mais de 500 páginas São Tomás comentando que é praticamente três ou quatro parágrafos é propriamente o texto mais teológico de todas as Sagradas Escrituras e aí justamente ele assim como Gênesis começa narrando a criação do mundo São João começa também no prólogo dele narrando a criação do mundo também mas de outro modo e aí São João bem nesse início ele já faz uma referência não a Nossa Senhora mas aí vamos compreender onde está Nossa Senhora nessa referência e o verbo divino se fez carne e qual é esta carne? quem deu esta carne a nosso Senhor Jesus Cristo? qual o filho às vezes do mundo que é mais parecido com a mãe? a gente sempre quando nasce um bebê quando nasce uma criança sempre aquela pergunta ou diz ah é a cara do pai aí o outro diz não é da mãe aí diz não estes olhos é do tio só que a criança quando nasce com todo respeito as crianças que nascem mas não consigo distinguir nenhum dos dois quando nasce é tudo igualzinho ao meu ver tudo muito parecidinho as crianças quando nascem só que a partir passando dois três meses a gente vai ver que vai delineando a fisionomia de um e de outro e é curioso um que às vezes nasceu parecido com o pai passa dois meses e nasceu parecido com a mãe aí depois passa quatro meses e não parece com nenhum mas eu quero dizer isso é que o menino Jesus quando ele nascia ele era totalmente parecido com Nossa Senhora porque quem deu para ele a carne não teve o pai que deu a ele uma carne foi ele é filho do Espírito Santo então mas a carne é de Maria por isso que a gente comunga diz assim é próprio nosso Senhor Jesus Cristo mas saber que quem deu a carne foi Nossa Senhora e aí diz e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós quem já teve por exemplo em Loreto teve a graça de celebrar lá na Itália a Santa Casa de Loreto que foi trazida de Nazaré e foi levada até Loreto aí é uma casa muito simples pequena é o local que a gente entra quase que não precisa dizer que é silêncio lá dentro não se fala lá dentro se reza somente e aí mais de fora tem uma frase que quando a gente entra na igreja a casa pequena está no meio em uma basílica muito bela muito linda quando estamos entrando na igreja tem a frase assim e aqui o verbo de Deus se fez carne ou seja neste local que o anjo apareceu para Nossa Senhora e aqui que neste local o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós mas antes de habitar propriamente no meio de nós ele habitou onde? no seio de Nossa Senhora ele passou nove meses nesse convívio interno somente com Nossa Senhora depois passou trinta anos de vida pública com Nossa Senhora foram trinta anos de convívio com a mãe e três anos de convívio para o mundo dez por cento para todo mundo trinta por cento é noventa por cento só com ela e ainda alguns vão dizer esta mulher é uma qualquer esta mulher é como qualquer uma das outras eu digo quem pode dizer que é a mãe de Deus quem pode dizer que o verbo de Deus se fez carne e habitou por nove meses no seu ventre ela é aquela que foi escolhida desde toda eternidade para ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e se ela é grande é porque esta grandeza quem deu foi o próprio filho a gente até diz todos nós que estamos aqui gostamos muito da mãe que temos a gente até pode dizer será que podia ser melhor eu digo podia mas a gente acha que já se gosta mas imaginar que nosso Senhor Jesus Cristo é o filho que teve como escolher a mãe preparar aquela mãe desde todo e sempre para que fosse a mãe dele nosso Senhor então desde toda eternidade modelou preparou Nossa Senhora para ser a nossa mãe e aí vem vamos continuar se o tempo está passando e aí ele vai dizer João não menciona o nome Maria porque ele vai até explicar ele refere-se a Maria chamando-a de mulher e mãe de Jesus seis vezes ele chama mãe de Jesus a explicação que se dá é simples João gosta de apresentar pessoas como modelo de seguidores do projeto de nosso Senhor Jesus Cristo ao chamá-la de mulher e ao chamá-la de mãe ele está querendo fazer uma referência não querendo citar propriamente o nome dela porque aí possamos dizer o nome neste momento não é o mais importante porque quando o anjo aparece a Nossa Senhora São Lucas que narra ele diz Ave cheia de graça não chama ela por Maria chama de cheia de graça gratia plena em latim ou seja plena de graças na aula passada até já dizíamos isso se Nossa Senhora antes de conceber o menino Jesus ela já poderia ser chamada de cheia de graça plena de graças e os nove meses que o menino Jesus esteve no ventre dela e os trinta anos de convívio e a graça dela ter também como o nosso fundador gosta tanto às vezes de ressaltar e de recordar às vezes da presença eucarística contínua dentro dela o que ela fez de tantas graças se naquele primeiro momento ela já era a cheia de graça ele dizia essas graças que ele deu para ela depois era para dar para quem? para cada um de nós os filhos dela e hoje nós estamos aqui reunidos frutos de que? desse transbordamento de graças dessas graças que saem que jorram das mãos de Nossa Senhora e aí aproveitamos para contar um fato que já não é do Antigo Testamento já é bem do novo que é justamente a aparição de Nossa Senhora na Riedbach em Paris quando Nossa Senhora apareceu a Santa Catarina Labourre tivemos a graça de estarmos lá no dia da última novena 26 de novembro passado visitando lá o local em que Nossa Senhora apareceu Nossa Senhora quando apareceu saiam raios de luz estou vendo aqui daqui do fundo a imagem vendo os raios de luz ela dizia dos anéis de Nossa Senhora e aí Nossa Senhora Santa Catarina perguntou minha mãe por que que saem de alguns anéis saem esses raios de luz e de outros anéis não sai nenhum raio de luz qual o significado disso aí Nossa Senhora disse minha filha os raios de luz que saem de meus anéis são símbolos das graças que eu quero dar e as pessoas me pedem e os raios de luz que não saem dos anéis são as graças que também eu quero dar mas ninguém me pede qual é a reclamação da mãe porque o filho não pede imaginemos aqui por exemplo se a mãe que tem um filho e aí por exemplo a mãe prepara uma comida tem todo o trabalho sabe que às vezes até o gosto do filho ela deixa ele na temperatura certa na quantidade prepara a bebida que ele mais gosta e tudo de repente quando chega o menino em casa ele diz assim então você vai comer senão não estou com fome mas por que não é porque eu estava com fome fui pedir ao vizinho a vizinha e ele a vizinha e a quem aquela vizinha sim a mãe não vai ficar muito triste porque saber que justamente ela como mãe tem para dar e ele foi justamente pedir a outro acontece quando às vezes tantas vezes nós no mundo nós às vezes Deus quer nos conceder graças e às vezes a gente confia mais no outro confia no patrão confia na amizade que a gente tem é aquele parente rico que vai nos aliviar e esquece de fazer o que de pedir a Deus a graça e a solução para esses para os nossos problemas e nós vamos continuar agora vai justamente ver agora a segunda citação de São João porque senão o curso não vai acabar né a segunda citação de São João ou melhor aqui como ele manifesta a segunda citação direta que vai justamente dizer Maria junto a cruz ele que é o testemunho ocular estava quem aos pés da cruz São João e Nossa Senhora ele vai dizer perto de da cruz de Jesus permaneceu em pé sua mãe a irmã de sua mãe Maria mulher de Cleofas e Maria Madalena e aí justamente Nossa Senhora são as três Marias inclusive no céu do Brasil nós temos essa graça de contemplar o Cruzeiro do Sul que foi primeiramente avistado pelos portugueses quando estavam vindo para o Brasil eles ouviram que lá no Hemisfério Norte é se não me engano a Estrela Polar que é o que guia os marinheiros e nós temos aqui o privilégio de sermos guiados por uma estrela que é conjunto uma constelação que é o Cruzeiro do Sul mas também temos a oportunidade de contemplar o que a gente chama as Três Marias quem por exemplo às vezes contemplando o céu e perguntando aquelas três estrelinhas enfileiradas todas juntas explicaram que elas são as Três Marias quem são? Maria Mãe de Jesus Maria Madalena e Maria de Cléofas e ele quis ressaltar um ponto aqui estava de pé para uma mãe ver seu filho filho Santíssimo mais perfeito de todos os filhos ser crucificado flagelado flagelado e morrer numa cruz e permanecer de pé ela quis deixar para todas as mães para todos os pais este sinal este exemplo de dizer assim vão vir dificuldades o choro chorar faz parte às vezes da nossa vida mas não podemos cair e se cair qual é a primeira atitude nossa levantasse por isso que ele quis ressaltar este fato aqui este belo fato de Nossa Senhora Maria estava de pé estava de mata estava lá a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo de pé e aí depois ele vê justamente o momento do Grande Testamento o Grande Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo ele é o autor do céu da terra se podem dizer que ele era pobrezinho que nasceu em Belém mas esse pobrezinho que nasceu em Belém porque quis porque quis nos mostrar dar um exemplo de pobreza mas ele era o mais rico de todo porque o universo todo era dele e aí ele vai agora dar o seu maior tesouro ele vai deixar o seu maior tesouro ele vai fazer o seu testamento o que é que ele tinha nessa terra por inteiro o coração de Nossa Senhora o amor daquela mãe era todo tesouro porque ele era não era filho unigênito não só primogênito mas unigênito filho único e cabia porque justamente a gente vai ver aqui depois as outras narrações que falam dos irmãos de Jesus era uma das refutações para mostrar que esses irmãos eram parentes de Nosso Jesus Cristo nem sequer é difícil afirmar que fosse primos em primeiro grau no outro curso a gente pode explicar porque muitos eram primos em segundo grau e também tinham o nome de irmãos ele se Nosso Senhor Jesus Cristo tivesse outros cinco ou seis ou sete irmãos porque ele vai dar a sua mãe porque era obrigação do filho cuidar da mãe ele agora vendo que ele quanto filho ia morrer ele está preocupado com a mãe e ele dá para quem? para São João porque então não vai dar para os outros cinco irmãos dele se tivesse mesmo como alguns narram ele vai dar para São João e aí vem o fato que ele vai dizer Jesus então vendo a sua mãe e perto dele o discípulo a quem amava é muito bom porque é São João falando dele é o evangelista narrando a ele e ele dá para si nunca ele usa o próprio nome mas ele vai dar para si o maior título é um gesto de humildade dele mas de grande orgulho também grande orgulho no verdadeiro sentido ou seja estou contente porque aquele a quem Jesus amava eu não amei mais mas eu fui o mais amado São Pedro amou mais que eu mas eu fui mais amado então ele vai dizer vendo a sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava ele disse a sua mãe mulher eis aí teu filho de nosso Senhor Jesus Cristo não estava mais negando a si dizendo eu deixo de ser seu filho não eu vou dizer agora toda a maternidade que até agora nesta terra dirigites a mim dirija para ele mas não só para ele para a humanidade inteira porque dos fiéis de toda a igreja somente Maria somente Nossa Senhora e São João estava ao pé da cruz estava o que? o único filho era ele representando a cada um de nós é justamente neste momento que nós que até então podíamos dizer éramos pobres estávamos ainda como diz nos pensamentos de Deus ainda nós ganhamos ali neste momento o mais precioso tesouro é ter quem? Maria Santíssima como nossa mãe e aí depois vai continuar depois disse ao discípulo ele primeiramente olhou para a mãe depois dirigiu os olhos para o discípulo que era São João e disse eis aí tua mãe é muito bonito porque nosso senhor faz esse papel de dar a ele como filho e depois dizer ela é sua mãe ou seja agora o trato João nós que somos hoje também em certo sentido este João nós estamos representados nele ela vai te ter a partir deste momento o trato de mãe mas cabe a todos nós na pessoa de São João temos esse trato em relação a ela como filhos conta um fato já estamos já chegando no fim o texto vai terminar na outra aula espero é justamente narrando esse fato que era aquele que que o fato que uma vez né um monge se não me engano contei já aqui uma vez o monge ele já estava tem um tanto relaxado na vida espiritual já não estava mais rezando tanto quanto devia já não tinha mais não se fazia tão presente na capela tanto quanto devia e aí este monge uma vez como não podia deixar de ser entrou em grande crise grande provação espiritual já via que as coisas não andavam bem parece que as cores tinham perdido o seu brilho o alimento já não tinha mais o mesmo sabor e ele sentia uma grande provação e aí este monge chega perto de uma imagem de Nossa Senhora ele não tinha rompido esse vínculo com a mãe ele chega diante de Nossa Senhora olha pra ela e diz até na época ainda era em latim ele diz assim monstra tecer matrim ele começava a rezar um trecho do cântico de Ave Maristela ele relembrava-se mostrai que és minha mãe se é mãe cuide de mim dê solução pra esse problema que eu estou passando acabe essa provação que há dentro do meu coração agora e aí a imagem de Nossa Senhora tomou vida olhou pra ele com um certo olhar assim de censura e disse assim monstra tecer filho ou seja está pedindo que eu mostre que sou sua mãe sim mostre que és meu filho é este relacionamento que deve haver de mãe e filho por isso que ele vai dizer pra ela eis aí teu filho não basta esse carinho só de mãe pra com filho o suficiente vai ter que haver o que? monstra mostrai trate a Nossa Senhora como mãe porque ela é sua mãe mas você é filho e qual é o relacionamento de filho? olha o quarto honrar pai e mãe ter esta honra não se trata só de gostar é uma honra louvar então como pode ser que Nosso Senhor Jesus Cristo que lá Deus sendo Deus estabelece os dez mandamentos estabelece como quarto mandamento honrar pai e mãe e Ele seria o primeiro a descumprir esse mandamento? não pode ser Nosso Senhor foi o maior cumpridor do quarto mandamento mais do que isso nos deu a sua própria mãe nos deu seu maior tesouro e vamos tentar ainda narrar só mais um pouco sobre o Evangelho de São Lucas e vamos encerrar justamente só recordando isso que dentre as cento e cinquenta e dois versículos que fazem referência direta ou indireta de Nossa Senhora 90 são narrados por São Lucas justamente aqui no texto não dá para narrar os 90 vai ser aí o curso vira aí uma longa metragem mas uma série que já não seria mini já seria uma série mas vejam que por exemplo São Lucas é o mais detalhista como ele é médico ele era o mais culto inclusive também atribuído a ele o papel de pintor inclusive as primeiras pinturas de Nossa Senhora são atribuídas a ele inclusive a pintura primeira de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como sendo uma atribuição a São Lucas como também pintor vamos ver aqui o que ele vai narrar ele vai dizer São Lucas apresenta várias qualidades de Nossa Senhora ela é o exemplo daquela que segue Nosso Senhor Jesus Cristo é o exemplo daquela que guarda a palavra de Nosso Senhor tudo dizia lá ela guardava e conferia no seu coração é interessante a gente ver essa questão da conferência ou mesmo desse conferimento possamos dizer assim de o que é é o que Nosso Senhor dizia ela já estava esperando sabe que quando as pessoas se dão muito bem um gosta tanto do outro e a gente vai dizendo são duas pessoas mas um só coração ela diz aquilo que o outro quer ouvir ela faz aquilo que o outro quer receber ela dá aquilo que o outro está querendo e era justamente cada palavra de Nosso Senhor era como o que um o aquilo que Nossa Senhora já estava esperando ouvir e aí eu aproveito e conta um fato belo que nosso fundador já vamos indo para o fim literalmente um fato belo que nosso fundador ele narrava a respeito de Nossa Senhora ele dizia que quando é que se deu o que ele acha que ele imaginava que se deu a anunciação como foi que o anjo apareceu para Nossa Senhora porque naquele dia naquela hora naquela humilde casa de Nazaré ele dizia assim que ele imaginava Nossa Senhora fazendo alguma atividade pequena não sei costurando bordando fazendo alguma coisa elementar da sua casa mas ela como era conhecedora das Sagradas Escrituras sabia que as profecias aí sim estavam se cumprindo e ela pedindo a Deus a graça de ser escrava daquela mulher que seria a mãe do Messias ela não se achava digna de ser a mãe do Messias mas ela dizia se Deus me conceder a graça de ser aquela mulher da qual vai poder ser escrava da mãe do Messias ah ela vai deixar porque eu carregar ela um pouco no colo ela vai pedir para que eu vou dar algum alimento para ele eu vou ter essa graça de ter esse convívio e ela começou não só na sua mente mas no seu coração imaginar como é que era aquele menino como é que era o sorriso daquela criança como é que era os olhos daquela criança como é que eram os lábios daquela criança como era o primeiro sorriso o primeiro olhar daquele menino como é que seria e aí depois ela dizia assim que Nossa Senhora ia admirando ia admirando admirando imaginando tudo tudo que via na natureza tudo que via na terra era para ela um reflexo daquele menino que ia nascer se ela ouvia por exemplo um canto de um pássaro imagina esse menino cantando como é que é a voz dele se ela ouvia por exemplo uma pedra preciosa disse ela não é nada em comparação aos olhos dessa criança se ela via uma voz se ela via tudo por exemplo se ela via sei lá um campo de trigo ela dizia assim que aquele dourado do vento batendo assim no campo de trigo ela dizia isso não se compara mais aos cabelos do menino Jesus e depois que ela foi concebendo ela já não tinha mais nesta terra o que admirar nossa senhora como que tinha esgotado a capacidade de admiração dela e aí nesse momento que ela já não tinha mais na terra para admirar de repente ave cheia de graça o anjo apareceu porque ele dizia que nossa senhora era de tal maneira admirável e era por isso que vai dizer bendita és tu entre as mulheres ele depois vai até dizer eu trocaria o bendito por admirável és tu porque já nossa senhora já tinha esgotado na terra a capacidade de admiração dela e a único ser que poderia ainda fazer que ela continuasse crescendo em admiração e santidade era somente o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós então vamos pedir neste curso no fim deste curso aqui a nossa senhora esta graça mater admiráveis mãe admirável mãe três vezes admirável como ela é louvada que a gente quando reza o texto ela é filha bem amada de Deus Pai esposa do Espírito Santo e ela é também a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo ela é filha ela é mãe e ela é esposa vamos pedir esta que é três vezes admirável que nos conceda a cada um de nós esta graça de uma plena e eterna admiração fiquemos de pé agora